Poxa Edu, eu tô gravando um vídeo E aí melhores, tudo já com vocês? Tem que se prevenir, tem que se proteger do coronavírus, tá? Todo mundo andando de máscara Vocês não estão reconhecendo, nem aqui é o Edu Não estão reconhecendo ainda? É o Edu aqui, cara, nossa, se eu soubesse que rapar a cabeça Era tão cômodo, já teria rapado faz tempo já, mano Então tá aí, eu tô igual os bonequinhos aqui da minha camisa Hoje temos aí uma caçada pra poder fazer E essa caçada é fiado, hein, gente Deixa eu pôr aqui Pra vocês não ficarem olhando tanto, né Hoje eu vou pegar aí uns itens Tá bom? E eu vou pagar só mês que vem Difícil isso aí acontecer, né? Mas é que assim, conforme você vai pegando itens com as pessoas Elas acabam tendo confiança, né? Com você E assim Ainda estamos na quarentena Tá ruim pra todo mundo Tá difícil pra todo mundo Tá, gente? Eu queria até pedir desculpa aí pra vocês Que O canal aqui, ele tá bem comercial, né? Ultimamente Tá, muitas vendas Mas Esse daí É o meu É o meu trabalho, né? É o meu trabalho aí É revender essas coisas Tá bom? Peço desculpa pra vocês aí E pra vocês que entram em contato também A demora Porque É muita gente que entra em contato aí Então Eu sou sozinho pra tudo, entendeu? Então demora um pouquinho E também peço desculpa Pra aqueles que pedem desconto E tudo mais Porque assim, gente Ultimamente eu tô pegando muito de pessoas Que estão desfazendo de coleção É De lojas também E Esse pessoal não passa barato, gente Esse pessoal não passa barato Imagina você Você tem sua coleção aí Você vai vender? Você vai vender barato? Não vai Então Às vezes a pessoa vai E pede desconto pra mim Eu já tô muito apertado Eu não consigo ceder desconto Senão aí já é preju pra mim Aí não é interessante pra mim Nem pra ninguém, né? Você trabalha Você paga o seu patrão Pra poder trabalhar? Não paga É a mesma coisa de eu vender o negócio Com preju, entendeu? Então, gente Peço pra vocês aí Tá deixando o like também Tá? Se inscrevam no canal Se não for inscrito ainda E vamos lá Vamos pra essa caçada aí E editor Põe uma música da hora Do The King of Fighters aí É Como que se eu pagasse Alguém pra editar, né? Sou eu mesmo que edito Deixa eu ver É, essa daí tá boa Aí pessoal Estamos chegando aqui, ó Nesse local aqui Que tá vazio É onde acontece a Feira do Rolo De Itacoacetuba Hoje é sábado Aqui deveria estar Com algumas coisas O pessoal trabalhando Mas tá todo mundo aí Respeitando a quarentena Né? E essa Feira do Rolo Aqui ela é pequena Mas Meu amigo Anderson Que mora aqui, né? Itacoacetuba Um abraço aí, Anderson Ele já comprou Nintendo 64 Aqui por 20 conto, cara Nintendo 64 Parece que veio com dois controles E Didi Kong Racing original, hein? Fez a boa E é isso aí, gente, né? O negócio é você sempre Tá persistindo aí Acordar cedo Né? E ir pra luta Que aí consegue, né? Quero mandar um abraço aí Pra galera que me segue Lá no Insta No Instagram E eles me viram primeiro Careca lá Tá? E agora que eu cortei o cabelo Tá todo mundo achando Que eu sou parecido com alguém Um acha que eu sou parecido Com um prefeito De não sei lá das quantas Outro acha que eu sou O Marcos O boleiro lá do Palmeiras Cara Tio Chico Comenta aí embaixo aí Com quem que eu tô parecido, tá? Vamos ver se eu vou Tá parecido Ah, o Ed Stafford Que eu chamo ele de Ed Staff Lá do Sobrevivente Né? É, esse daí Eu tô parecido O carro ainda tá quebrado, hein, Ed? Tá com aquela luzinha ali ainda De grana pra poder arrumar isso aí Vamos comprar Vamos comprar, galera Vamos comprar tudo Hoje aí vai tá a venda Ih, caramba Sumiu a luzinha, ó Rapaz É um milagre de Deus E essa daqui E essa daqui é a continuação do vídeo Como vocês podem ver, né? Passou muito tempo Depois daquele Da primeira parte do vídeo E hoje eu tô conseguindo finalizar É, tá muito corrida aqui pra mim Por isso que eu não consegui finalizar antes E agora eu vou ter que fazer uma aquisição Não é nem caçada, né? É uma aquisição Nenhum Nenhum outro Caçador de game também Vamos dizer assim, né? Caçador, revendedor de games Porque com essa pandemia As coisas foram tudo pro lado oposto, né? Do que eu pensava que ia ser Eu imaginei que muita gente ia desfazer de coleções Ia desfazer dos seus itens E com isso ia abaixar o preço, né? Muito game no mercado Muita oferta Então isso ia fazer abaixar o preço das coisas Mas tá ao contrário Tá faltando game no mercado, cara Tá faltando game e tudo Tá ficando mais caro Inclusive hoje eu vou pegar alguns Super Nintendos E Nintendo 64 Que estão Nossa, estão pedindo muito E eu vou comprar pelo preço que eu revendo Pra você ter uma ideia Pra mim poder revender Né? Então, cara, aumentou bastante o preço das coisas Infelizmente, né? E... E é isso aí, gente É isso aí Eu vou lá pegar esses itens Já pra aglomerar Fazer uma aglomeração ali de itens, tá? E mostro pra vocês Os itens da agora E os itens da caçada do começo do vídeo Tá bom? Então é no estralo de dedo Eu vou lá em outra cidade Pego alguns games E volto pra poder mostrar pra vocês Tá? E deixa aí nos comentários também Que eu tô curioso de saber No lugar onde vocês moram aí Como é que tá A procura Pra games E também como que tá As vendas, né? Se você notou que aumentou o valor das coisas Deixa aí Deixa aí nos comentários Beleza? Pra gente ver aí como é que tá Matar essa curiosidade, né? Ver como que tá aí Em outros lugares também, né? Eu Dei aqui a minha experiência de São Paulo, né? Mas eu tô curioso de saber Como que tá no restante Do Brasil E também em outras cidades Beleza? Então deixa aí nos comentários Ah, uma outra dúvida também Que possa existir, né? As pessoas devem perguntar Poxa, mas por que você tá comprando caro? E tudo mais, né? Uma coisa, cara Que eu coloquei na minha cabeça É o seguinte Não tem mais game barato Não tem mais game barato Vocês sabem disso daí Eu creio que todos vocês Fazem as suas pesquisas E vê aí como que tá o mercado, né? Que não tá tendo game barato Então eu Eu trabalho dessa maneira Mesmo que eu ganhe Dez reais Cinco reais Um real Dois reais Eu pego o item Pra mim poder vender Porque Eu parto do princípio Que é melhor tá entrando Pouquinho Do que não tá entrando nada Não é verdade? É melhor tá entrando Um, dois Cinco reais Dez reais Quinze reais Vinte reais Cinquenta reais Do que, né? Não tá entrando nada Então Quem entra em contato comigo Quer vender as coisas Sabe aí que às vezes eu Fecha muito negócio comigo Porque eu pago bem, né? Nas coisas Porque, cara Se você não trabalhar Dessa maneira Vão ser raras Às vezes Que você vai ter Alguma coisa Pra você trabalhar, né? E sempre Tem muita gente Procurando Procurando as coisas Perguntando se tem E é chato A gente toda hora Tá falando Ah, não tenho Não tenho Não tenho Então você tem que pegar Mesmo que seja um pouquinho caro Né? Você vai ter ali Um lucro baixo Já peguei coisa Só pra Recuperar dinheiro Só pra empatar dinheiro Só pra não deixar Cliente na mão Se tem uma ideia Então Ah, até por isso É meio complicado Às vezes as pessoas Entram em contato comigo E quer desconto Quer aquelas coisas E às vezes eu não consigo dar Mas não me levem a mal, gente Não é porque É... Ou sou ruim Ou algo do tipo É porque realmente não dá Eita gota Deixa eu pegar Aqui um negócio Aqui no mercado Falou, gente Eu vou lá pegar as coisas Daqui a pouco A gente se vê em casa É nóis Bom, e chegando em casa Agora eu vou mostrar pra vocês Aí o resultado das caçadas Tá bom? Esse daqui foi uma caçada Que acabei fazendo aí Uma troca com um colega Aí, o Rafael Salve aí, Rafael Estudou comigo aí Na faculdade Peguei esse item Esse daqui eu adquiri Em um leilão Tá? No grupo do Facebook Quem tiver interesse Em participar de grupos De Facebook Vai estar os links Dos grupos que eu participo Aí nos comentários Tá? Ó, esse daqui É um The King of Fighters 11 Cara Na época Quando isso aqui Saiu pro Play 2 Eu nem sabia Que tinha lançado isso aqui Eu fui na Galeria Pagé Onde eu comprava, né? Jogos piratas de Play 2 E aí um colega De tempos em tempos Lá na Galeria Pagé Aí a gente foi E viu esse jogo aqui Poxa, The King of Fighters E tal Caramba Minha cachorrinha tá latindo The King of Fighters Aí a gente comprou Cara Se apaixonamos por esse jogo aqui Muito bom Apesar de não ser tão jogado Mas muito bom Esse The King of Fighters E tá aí Vai pra minha coleção, tá? Bom E aqui, ó Foi algumas coisas Que vieram, tá? Do lote Que eu peguei Enfiado Veio essa Final Fantasy 3 Vai estar aí Pra venda Tá? Mario All Stars Mario World Donkey Kong 1 Veio uma Donkey Kong 2 Também Mas já foi vendida Super Mario Galaxy Do Wii Veio esse PSP aqui, ó Que ele é uma da versão mais nova Do PSP Olha que coisa bonita Tá? Muito top Esse PSP aqui Tá bem novinho E ele veio com essas coisas aqui, gente, ó Eu nunca testei na vida Também nem coloquei pra testar Eu vou tentar me informar na internet, ó E vou fazer aí um vídeo Testando isso daqui, cara Eu acho que um deve ser rádio E outro deve ser TV Sei lá, cara Que tem até uma antena aqui, ó Ó que legal Show de bola, né? Aí veio também, ó Mario Kart Mario Kart aí Do Nintendo DS Mas esse Advanced Wars Dual Striker, né? Também completinho Veio uma Mortal Kombat Do Master System Veio também uma do Mega Drive Mas já foi vendida Tá? E esse item aqui, ó O Neo Geo Mini, cara Nossa Eu gosto muito, cara De Neo Geo Neo Geo E Nintendo São, assim Duas plataformas Que eu acho que na minha época Eu acho que naquela época, né? Na verdade A rivalidade sempre foi Nintendo E SNK Não tinha a Sega, não Desculpa aí os ceguistas Porque, assim A gente tinha esses consoles aqui Em casa Para emular Os jogos de arcades, né? Os jogos de fliperama Então, assim A gente tinha Se eu não estiver falando besteira, né, cara? Pelo menos pra Na minha visão Essa daí, ó A gente tinha esses videogames aqui Porque, na verdade A gente queria ter Mesmo Era um fliperão Dentro de casa, né? Como não dava Então a gente tinha os videogames Tá? Eu sou muito fã aí Do Neo Geo Sempre quis aqui Esse Neo Geo Mini Eu, infelizmente Não vou conseguir Deixá-lo na coleção Então vai estar aí Pra negócio, tá? É... Tem 40 jogos aqui Já instalados Os Taking of Fighters Só os clássicos, né? Samurai Shodown Metal Slug Olha aí, ó Que top Bom, e é isso aí, gente Neo Geo Mini, tá? Ele tá novinho Tá lacrado Se eu não estiver falando besteira Tá lacrado ainda Caramba Dá até dó, bicho Queria um desse aqui na coleção Mas fazer o quê, né? Mais pra frente, quem sabe E aqui, ó Foi a caçadinha aí Na verdade nem é caçado, né? Isso aqui foram aquisições Que eu fiz aí Com outro revendedor Caçador, né? Peguei aqui Um Nintendo 64 Que a galera tá aí querendo, né? Nintendo 64 completo Não encontra Ele tem aqui, ó Essa gambiarrinha aqui Que isso aqui, gente É pra O RF, né? O RF de 64 O cara foi Fez uma gambiarra aqui E Adaptou um AV, ó Aí vai com o joguinho original aqui, ó World Cup 98 Veio aqui Um Super Nintendo Na verdade vieram dois Mas um já foi vendido E esse daqui sobrou Esse daqui também vai tá pra negócio aí, ó Mais um Super Nintendo E como a vida não é só flores, né, cara? Tive muito prejuízo esse mês Eu tive mais ou menos Tava eu e a minha namorada fazendo as contas Mais ou menos 800 reais de prejuízo, cara É complicado Inclusive esse daqui foi um dos prejuízos Que enviei certinho aí Funcionando aí Pra um dos clientes Mas infelizmente ele deu problema Tá? Então é fogo Quando dá problema Você tem que gastar dois fretes, né? E mais a manutenção do item Então esse daqui foi feito manutenção Agora tá funcionando certinho É... Tem alguém... Tem algumas pessoas que já estavam na frente Aguardando o Xbox Clássico Vou ver se eu consigo vender pra eles Caso não venda Vai tá disponível aí, gente, ó Xbox Clássico Destravado, tá? Lendo jogos aqui No Drive E também tem jogos no HD Também dele Que eu acho que Se eu não me engano é de 80 GB Vai um controle original E tem os cabinhos também original, tá, gente? Cara, eu tenho muito prejuízo lá No meu salão lá Eu tava pensando em fazer um vídeo aí Só dos preju Mas eu não vou conseguir Porque eu já tô fazendo leilão já, né? E pra mim fazer vídeo demora muito Bom, pessoal Antes que alguém fale que é mentira Que não tem tudo isso de prejuízo, né? Infelizmente temos, gente Aqui é a minha casa Aqui eu ponho pouca coisa, tá? Mas tem um salão onde eu ponho tudo Que tá... A maioria das coisas que tá com problema Então aqui tem vários Mega Brasil Mega Drive Xbox Clássico ali, ó Super Nintendo Tem uma porrada ali Tem mais aqui, ó Super Famicom Tem ali mais Mega Drive Mais algumas carcaças aqui de Super Que as placas também foi pro saco Game Gear Master System Esse Master aqui também, ó Apesar de tá bem bonitinho Tá com defeito Não compensa arrumar Mais dois aqui É... Mega Brasil Mais outros dois ali, ó Aqui eu tô arrumando, tá, gente? Tá uma bagunça assim Mas é porque eu tô arrumando Mais um Play 2 aqui, ó Zoado Um Play 3 zoado ali Mais outro Master Outro Master ali também ruim E aqui tem mais, gente, ó Tem mais... Nintendo 64 Tudo zoado aqui Ali dentro ali tem mais um... Alguns Mais alguns Super Nintendo aqui, ó Tudo com problema Fontes também, ó Com problemas Esse aqui foi um Nintendo 64 Que eu vendi E voltou Que ele tá com um problema que... Ele funciona Depois de um tempo ele vai e para De funcionar, tá? Aqui também tem algumas coisas, ó Da Aninha Eu vendi um Xbox Clássico pra ela Infelizmente também deu problema Cara, Xbox Clássico é fogo, mano Aí a gente fez aqui um... Um bem bolado Ela me devolveu pra mim poder consertar Ela já tá me passando aqui também, ó Uns... Aqui é um as mídias aqui, ó Que ela vende, tá, gente? Vocês precisam aí de mídia prensada De... Sega CD Playstation 1 Ela faz um trabalho excepcional aí com as mídias, tá? Tá sempre os contatos aí na descrição Vou botar pra vocês aqui rapidinho Olha Tem até do Neo Geo CD, é isso mesmo? Nossa, que da hora, hein? Ó, essas aqui são todas réplicas Que ela faz, ó Show de bola, cara Muito legal Bom, e é isso aí, gente E pra finalizar aqui dos itens com defeito Ó, lembra esse aqui? Aquele item com defeito que eu peguei na praia Tá aqui até hoje, bolando aqui, ó Olha só aí, ó A situação Que chega os itens pra gente, ó Nintendo 64 de puleiro Isso aqui não tem outra explicação, cara Só podia estar num puleiro de um galinheiro aí Não tem outra explicação Tá aí Fogo, né? Como que chega numa situação dessa, cara? Eu não consigo conceber E é isso aí, gente Então, e muitos de vocês me perguntam O que você faz com os itens que não funcionam? O que eu faço? Eu anuncio em Mercado Livre Porque tem muita gente que pega pra consertar, né? Essas coisas, gente Todas essas coisas retrô aqui Mesmo sem funcionar, tem uma utilidade Às vezes a pessoa pega um botão de um Pega um componente de um pra fazer outro Entendeu? Então é tudo reutilizável, né? Nada se joga fora Então, ou eu vendo no Mercado Livre Pra quem conserta Tem gente que conserta Super Nintendo Ó Tem gente que conserta Super Nintendo Teve uma vez que eu vendi Sem funcionar, tá, gente? E o anúncio lá é tudo assim Sem funcionar e tal Eu vendia 100 reais Cada um desses aqui, ó Sem funcionar Eu acho que o cara pegou 5 De uma vez É que tem gente que vende Super Nintendo aí Bem, né? No valor É... Consegue vender num valor alto, né? Tipo... Compra, compra... É... Gasta com manutenção E ainda consegue vender, né? Com lucro É... Depois de todos esses gastos aí, tá, gente? Então assim... Eu vendo no Mercado Livre Também vendo nos grupos de Facebook Tem gente que pega em lotes Pra poder consertar, né? E também faço leilões, né? Quando não dá pra vender Eu vou, faço leilão lá Aí sai E aí eu Abaixo o estoque de novo, né? De coisas quebradas E a gente tem aí Mais uma folga Pra poder Tá fazendo caçadas E tudo mais E infelizmente, né? Encher o estoque de novo Com coisas Que se quebram Esses consoles Eles são consoles antigos Imagina Consoles novos já dão problema Imagina os antigos, então 30 anos Tem uns de 40 anos Tem outros de 20 e tantos anos É eletrônico, né, gente? É eletrônico Mas é isso aí mesmo Então, gente Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Comenta aí No... No campo de comentários aí O que que vocês estão achando aí É... Das negociações de games Durante essa pandemia, tá? Que eu tô curioso pra saber Como que tá aí Ao redor do Brasil, né? Não só aqui onde eu moro Então é isso aí, gente Fica todo mundo com Deus, hein? Que a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Desculpa a ausência E a demora de sair os vídeos também É que... Tá bem complicado Tá... Eu tô muito sem tempo Mas... Uma hora a gente se acerta aí E as coisas andam, né? Então... Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo, gente Falou aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.